E voltamos com mais Banner Saga 2. Simbora. Se eu espirrar é porque eu tô resfriado, mas eu meti um corestinadeiro no nariz aqui. E vamos ver se eu sobrevivo a esse episódio sem espirrar, galera. Perto do acampamento dos lenhadores em um local que você encontrou para os ravens descansarem, Fouca se aproxima enquanto você olha fixamente para a floresta. Não finge que está tudo bem quando não está. Você ainda tem aqueles malditos sonhos. Você rosna para demonstrar que não está afim de conversa, mas sabe que a protetora não desistirá. Continuo tendo várias visões com os dreads. Estávamos comendo juntos e de repente eles desapareceram. Em um sonho eu os ensinava a lutar. E eles me respeitavam. Não era eu, mas parecia que era. Fouca te olha e ouve atentamente. Nos sonhos me sinto velho, ancestral, imponente. Mas aí os dreads aparecem e me sinto... o quê? Triste? Como um vazio? Solidão? Olha só, sei muito bem como é sentir solidão. Mesmo estando em grupo. Quando você não ri e ela simplesmente faz um gesto de recusa. É muito estranho que você sinta simpatia pelos dreads. Já tentou conversar com aquele Stonesinger que encontramos? Isso só acabaria envolvendo os malditos Valka. A Zephyr vai querer se envolver de qualquer jeito. Se o mapa estiver certo, logo estaremos na Ponte Velha e depois da Torre dos Valka em Manahar. Ela vai ter muito o que explicar. Afinal, quem mais sabe alguma coisa sobre aquela... aquela escuridão que está prestes a nos engolir? Cara, aquela escuridão é bizarra, né? Ahn... Ahn... Vamos terminar o serviço e levar a carroça. Ou seja, você não quer mais falar sobre os seus sonhos e sentimentos? Você levanta a mão, pressentindo algo estranho. Folca e você olha para as árvores. Ali! Você aponta para uma arqueira que prepara e atira uma flecha, mas consegue desviar dela usando... Usando... Urrando com sede de batalha. Caramba, porrada. Já? Vamos ver quanto tempo eu fico sem espirrar nesse episódio aqui? Será que a Coristina D vai funcionar? Caramba, que isso? Estão tentando roubar a gente? Estão tentando roubar a gente? Caramba! Por que estão tentando roubar a gente? Meu irmão! Olha isso! Olha isso! Olha isso, galera! Maluco! 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 Eu acho que eu vou usar o negócio de urso aqui Vamos lá Quem me bater vai apanhar Eu acho que eu vou usar o negócio Ele vai se ferir Não, não vai não Não, não vai Ah, morreu não Ninguém morreu, cara Meu irmão Porradaria Cacete Só dois, cara Porradaria suprema Vamos comprar comida aqui Pronto Pra não ficar sem comida que nem a gente ficou com outro grupo lá Vamos conversar Vamos conversar aqui Caramba Guarde essa pose de fortão Lançar Lançar um barril na cabeça dele O barril que é pesado bastante pra causar dano e leve para arremessar Explode com força na cara de Sigbjorn e espalha peixe salgado por todo lugar Antes que ele possa reagir Você avança com duros golpes Socando na cara e no estômago até derrubá-lo O gigante caído cospe um dente Seja lá o que você queira dizer Agora tá dito Você se afasta ovacionado pela multidão de Ravis e se sente bem A gente ganhou moral, mas a gente perdeu o suprimento Ah, cara, não queria brigar com ele, não Mas não tivemos escolha, né? É como o Bolver que resolve as coisas A Valka Zephyr está conversando baixo com o Folka quando você se aproxima Não é proibido É apenas raro que um Valka tenha filhos Então o Níquels era... Como se fosse um filho Ele não era meu filho de sangue Ah... Cara O que você fez com ele naquela caverna? Eu fiz a única coisa que podia fazer Aquilo que ninguém quer fazer Os olhos da Valka se enchem de lágrimas Forcei uma brecha no padrão Mas você não vai entender nada disso Para simplificar, Mendes são responsáveis por consertar as brechas Ou falhas na malha tecida do nosso universo Eles encobrem as perigosas brechas expostas E restauram a normalidade Ou seja, o padrão volta a ficar inteiro Eu fiz o oposto Você a encara inexpressivamente Usei o Níquels para encontrar uma brecha e assim acabar com o ataque de Ailes Níquels pagou com a própria vida Sim, mas é um sacrifício que todo Mender está preparado para fazer em caso de necessidade Como eu sei que você não tentará me evitar Quando chegarmos em Manahar Porque não posso Todo Mender é conscientizado sobre essa escolha Livremente Por um tempo o silêncio toma conta Então era uma criança valente Os Ravies se lembrarão deles em um encantamento de guerra Tenho certeza que ele teria gostado Quer conversar sobre mais alguma coisa? Qual seria o motivo de Gaular abandonar os prisioneiros? Perdi o contato com o conselho desde que parti para Bindal Mas não deve ser coisa boa Se os prisioneiros falavam a verdade sobre a fuga em massa para Arberhang O rei Maynoth terá um sério problema nas mãos Fico pensando se aquela garota Letty sabe no que está se metendo Caramba Eles não são problema nosso O que sabe sobre a escuridão? A Valka tem um olhar distante no céu Absolutamente nada Mas é como se todas as amarras do universo fossem forçadas por alguém poderoso Erros o suficiente para arruinar a malha inteira De repente sua raiva cresce Mais segredinhos, Valka? Não, não da minha parte Quem sabe outra pessoa Nossa sorte é que estamos indo ao melhor lugar para buscar as respostas Chega de conversa, vamos andando Fechado, precisamos levar a carroça para Manahar Urgentemente E não estamos tão longe Caramba, galera Eu espero que aquele cara não vá embora do grupo depois da briga, né? Ele está aqui Ótimo Ok Ele está aqui Beleza O pessoal porra louca está aqui O bardo está aqui O bak está aqui O maluco que fala com a lança O oli está aqui O crum está aqui Está geral aqui Vamos embora Mapa Heróis Não tem treino Vamos olhar o mapa Onde a gente está Só para se situar melhor Meu amigo Meu amigo Meu irmão Será que os dreads estão por toda essa escuridão aqui também? Eu acho que não Bom Bom, estamos aqui em Floresta Fingernail Na encosta das colinas God's Reach Existe um pequeno conjunto de arvoredo que remete a unha daquela montanha Remete a unha da montanha? Tipo uma unha assim? Ok A unha da montanha aqui? Ok, vamos embora Eu não vou ler tudo Vamos embora Leave Vamos sair Esses lenhadores até que mostraram serviço na briga com os prisioneiros Diz Spar Tossindo Já vi gente muito pior em Vordan E acho que esse grupo aí já entendeu que ficar aqui é uma péssima ideia Quer que eu os recrute? Ahn... Olha Qual é a desvantagem? O mesmo de sempre, diz o velho Andarilho Eles comem como uns trolls animalescos Mas não conseguem achar um pingo de água sozinhos Nossos suprimentos acabaram rápido Ahn... Não Eles que se virem sozinhos Ahn... O velho da de ombro senta em um tronco e começa a ensaiar uma música Não vou recrutar não Não tem suprimento pra tanta gente Porrada Os combatentes da linha de frente do bando começam a destrinchar o denso matagal Vamos ficar aqui o dia todo se o resto de vocês não pegarem esses machados e começarem a cortar Um deles berra de dor olhando para as mãos Caramba Ahn... Obedeçam todo mundo Pega o machado Você grita e ameaça a todos que não estão cortando a selva fechada Logo o ar está cheio de cipós fibrosos e folhas grudentas Todo mundo está com o corpo coberto de vegetação Todos menos Ole Que está de longe arremessando machado nas plantas Sem a menor eficiência Ahn... O grito de dor de foco é estranho o suficiente para chamar sua atenção Outros começam a se retorcer e ganir também Que porcaria é essa? Ahn... Antes mesmo de começar a gritar você sente uma queimação Uma ardência que parece rasgar seus braços, olhos e nariz Penso que acho que a planta é venenosa Diz Ole Ahn... Entre uma golada e outra Ele mete no alford dele e tira algumas folhas marrons e úmidas Aqui, essas são um antílope Não, antípodas Elas são antídotos Elas fazem o veneno ir embora A dor te dilacera novamente e dá vontade de vomitar Ahn... Cara, ele está bêbado Ele está bêbado E se eu confiar nele? Pegar as folhas e comer Você enfia as folhas na boca Engolindo rápido Quanto tempo demora para fazer efeito? Você pergunta Eu... Eu não sei O que você deveria só se precisar... Deveria esfregar na pele Ele vai distribuindo folhas para todo mundo Um pouquinho já faz diferença, hein Você ouve dizer Logo a dor passa Mas a caravana ainda precisa descansar Beleza Eu confiei nele e deu certo Ok Conseguimos comida Não é tão ruim assim Diversos raves relatam ter visto um grande buraco no chão aqui perto Tem marcas estranhas em volta dele todo Um deles diz Algumas parecem recentes, outras bem... Parece ser do tempo do surgimento das montanhas Spar olha para cima Esse buraco tem paredes macias Mais ou menos a profundidade de um var Ele pergunta Os homens assentem e Spar grunhe Ahn... Cara, fique longe de qualquer coisa que te leve para o subsolo Os outros comemoram suas palavras A memória da caverna ainda fresca na memória É... Sai daí, bicho Que barulho é esse? Mais uma pedra Mais um deus Vocês ingênuos Cuidado com o pé perto desses moledros Diz Spar raivoso Muitos peregrinos idiotas já sacrificaram suas vidas aos pés deste penhasco gélido E nem adianta tentar liberar uma dessas rochas No máximo vocês farão a droga inteira desabar sobre nós Ele olha fixamente para Oli Que tira rapidinho a mão de uma pedra As peças da pedra sagrada de Bigglaer Unidas sem nenhum tipo de cola Simbolizam a maestria e habilidade da divindade Quando vivo Ele viajou por toda a terra Forjando as cavernosas Fundações do mundo E erguendo montanhas Ele sempre foi tratado pelos outros deuses com cautela e respeito Pois é sabido que aquele que constrói é capaz de destruir Um som de risadinhas te chama a atenção Você vê algumas crianças retirando pedras de outros moledos para construir o delas Pegar uma pedra e jogar para que elas empilhem Vai lá criançada A pedra que você pega é maior que todas elas Estavam usando juntas Mas as crianças ficam muito gratas com sua contribuição Elas acham uma maneira de empilhar a sua pedra em cima de todas E começam a correr e gritar umas com as outras quando conseguem Subitamente lhe vem uma sensação de inquietude e ameaça E você resolve revistar todos os Ravens, membros do clã E a carroça do Belover Machado sangrento, diz Spar Com um tom de voz cheio de seriedade Meus olhos estão velhos demais para crer no que estou vendo lá embaixo Você acompanha o olhar dele e ruge Embaixo, nos campos distantes, há uma legião incomensurável de dreads Fileiras e mais fileiras avançam sobre as colinas Mas não se movimentam como um exército Eles têm um estandarte ali e alerta folca Mas não consigo ler o brasão Você dispensa os alertas dela e berra uma ordem Movam-se Caramba, a gente não pegou o item Ok Vai ter batalha aqui Eles estão aparecendo nas colinas Caraca, olha lá São eles? Um grande grupo de membros do clã de Bindal Para subitamente e começa uma sessão de engasgos e sussurros entre eles E agora, o que foi? Você pergunta e entra na roda que eles fizeram em volta de um casal segurando um bebê É uma maldição, um presságio, diz o idoso A criança foi trocada Mudaram ela Nunca vi nada assim Você pode não saber nada disso, Varro Mas eles sabem Ele fala apontando para o casal E outras pessoas concordam Algumas mulheres puxam seus filhos para perto Pode ter sido essa escuridão Talvez esteja escondendo algo de nós Vai ser muito triste e difícil Mas o bebê tem que morrer Ou todos nós sofreremos Que porra é essa? Superstições idiotas Voltem a andar Eu punirei todos vocês O velho parece temeroso Mas só seremos Mas nós seremos Você se abaixa e ruge Eu disse andem Sua saliva voa no rosto do homem Ele praticamente voa até a frente da caravana E todos esquecem Esquecem a criança Os Ravens sorrim E cada um ciente de já ter recebido uma broca desse tipo mais uma vez Porra, maluco Matar criança? Tá louco? Cadê os dreads? Eles são... Não dá pra ver Parece que eles são essas Supostas árvores aqui O grupo se aproximam de uma pequena vila Onde o povo trabalha arduamente Descansando apenas para vislumbrar no céu A escuridão que se aproxima Fouca vê um homem cortando lenha Assim como ela fizera há tanto tempo que parecia outra vida Essas pessoas não tem ideia do que está por vir Eles logo darão um jeito Você diz E se volta para o resto da caravana Precisamos pegar tudo que for necessário nesse lugar e descansar Os próximos dias serão os mais difíceis E os últimos que alguns de vocês verão Fouca, tincar e resbunga Caralho Não... Não teve combate Enquanto instrui um homem para que verifique as rodas da carroça e as amarras, os yox Você ouve alguém dizer Olá outra vez De súbito Você se vira e vê aquele homem, Ditch Silencioso como sempre Mas esperto ao ficar longe dos seus machados O que quer? Você pergunta Bem, eu estava rondando pela região, sabe? Diz Ditch E fui ao topo da colina observar os dreads Sabe aquele estandarte que vimos? É de Einar Toft Einar Toft Você range os dentes ao ouvir o nome da cidade Que te faz lembrar mil imagens Uma ponte gigante Centenas de vals Aiver em seu caminho Sua raiva concentrada ali atrás dele Einar Toft foi saqueada É o que o velho líder guerreiro Krum diz Confie no que você viu com a mesma convicção De que a bosta Sempre federal, humano Ditch concorda rápido Então eu vou atrás dele Diz Krum Não foi um pedido Caraca, o velho tá puto Juntar-se ao velho Vaal embora possa ser um suicídio Vamos lá Fiquem com ele Você rosa para os poucos combatentes Que permite que se juntem a você Se ele ainda for sortudo como diz Vamos pegar os outros e voltaremos inteiros Caramba, vamos salvar Resgatar o nosso pessoal Vamos lá Porrada Vamos levar o velho Vamos levar o Oli Pera aí O Oli não Vamos levar a Fouca Pera aí, dá pra upar o Oli? Não Vamos levar esse cara aqui Não, pera aí O Mogum seria melhor, não seria? Vamos levar o Mogum O Mogum dá bastante dano Deixa eu ver Vamos lá É nóis Com o nosso bardo E o velho Dá pra cancelar o ataque do inimigo Caramba Mata Doc E oa Cata Ah Oh Ó Ó Ó Ó Se você vê, Tio? Uh-huh. Bufamos o velho e a folca O Rogun Eu acho que é melhor vir pra cá Aê, toma Caramba, empurrou Nossa, cara Bateu no de trás Aí não Aê, toma Tira a iniciativa do chefão Vai lá pro final Aê Aê Peraí Vou bater Matou o velho Caraca, não matou ninguém Eita Nossa 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 Aê 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 C'mon! É bom ver que vai cair no chão, eu acho, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, nojento. Derrubou o cara. Acabou. Morreu. Caramba. Acabou. 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 Pergunta. Acabou. 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 Ele controlava os órgãos. As hordas da guerreira dele. Como se fosse seus próprias. Pernas e braços. E mesmo quando cortávamos fora um maldito. Ele se regenerava. Por que seu orgulho todo? Por que vocês não fugiram? Durundi. Ele decidiu ficar. Copiu. Acabou. Um. Acabou. Com o urubu de verdade. Bicando minha cara. Um quase arrancou meu olho. O Façal está cada vez mais quieto Olha A batalha em Boasgard também foi um banho de sangue E o que aconteceu? Chamaram os Ravens para acabar com as revoltas do povo Era inútil tentar fazer aquelas pessoas saírem Aí Belovera apareceu com um exército Mas um humano o derrubou Um humano? O imortal Belovera está morto? A pergunta dele te causa angústia Mas você não sabe bem porquê Peraí, que humano? Um caçador chamado Hulk Atirou no Sander com um tipo de flecha valka A atitude do Val muda Ele rosna Hulk ainda está vivo? Não, Belovera o matou antes de cair A filha dele é quem está liderando o grupo até Arberhang Por quê? Porque vim aqui com uma maldita mensagem para o pai dela Que o nosso antigo rei mandou Mas ela serve Os olhos de Façalt Realçados pela pele rasgada Parecem mortíferos Se estiver indo para o oeste Irei contigo até a Ponte Velha Você perguntaria mais Mas prefere deixar o Val sozinho Com seus pensamentos melancólicos Caramba O Hulk morreu Ganhou o respeito dos Varos A morte dele fez ele ganhar O respeito Eu preciso descansar Talvez uns dois dias Um dia só Vamos lá Dois dias, vai Só para a gente ganhar a parada aqui Vamos vim aqui O nosso arremessador de machado Está nível baixo O Oli Ele tem que estar nível alto Pronto Agora está nível 3 O arremesso de machado E a gente pode usar o Oli Com mais qualidade Agora Deixa eu ver A chance de crítico É a melhor coisa Porque ele dá vários acertos A chance de crítico É melhor para ele Mercado Pronto Cara Não deu para quase nada Nada Vamos descansar então Pronto Vambora Só para ficar com a moral alta Enquanto você se prepara para partir Um grupo de batedores surge na vila Eles estão mais perto do que pensávamos Grita um deles Parece até que os dreads não dormem O medo na voz do homem se alastra pelos combatentes E pelos membros do clã Com menos de dois movimentos Você se aproxima e joga no chão Com o tabefe Você se vira para encarar a caravana Os homens fingem serem fortes para suas famílias E os Yox se lamentam nervosamente Velocidade e sorte são sua única esperança De ultrapassar os dreads e chegar em Manahar Não iremos parar por nada Você grita Incluindo descansar Isso é o que chamamos de marcha da morte Caralho Mas e se formos atacados? Pergunta a Valka Os feridos precisarão descansar Você nega com a cabeça Nós seremos atacados Melhor dizendo Os feridos que não morrerem chegarão em Manahar É simples assim Mas as palavras dela te fazem pensar na sua caravana Ahn Cara Quem não puder lutar fica para trás Dá para ouvir alguns suspiros do grupo Bostas Eu vou te matar O capitão da guarda concorda lentamente E a caravana começa a se mexer Vai lá Vou ter o cara como capitão É a marcha da morte Os dreads surgem em cima de uma colina Armados Eu resolvo isso com um grupo pequeno Diz Spar Logo antes de uma torcida violenta Continue avançando Sabemos onde te encontrar depois E temos perfeição Perfeita noção do perigo Não venha dar uma sentimental para cima de mim Cara Vamos continuar andando A caravana vai andando hesitante Os dreads observam você e os humanos atentamente Mas decidem não confrontá-los Caramba Quando você se afasta do perigo Todos começam a celebrar E contar as suas versões Do que havia acontecido Ok Os dreads não atacaram A gente não vai ter a mesma sorte São muitos deles Bolverk Grita a folca E é um longo caminho Precisamos parar para descansar Ela está arquejando Você sente uma queimação ao respirar O resto da caravana também não está nada bem Uma estranha vibração enche o ar Vindo da caravana O Stone Singer A folca grita Façam ele parar Acho que ele está ajudando Qual é seu problema? Grita a folca Você se enfurece com a pergunta Os Ravens estão olhando a cada piscada sua Eles mudam de figura Primeiro parecem Ravens Agora dreads Ravens provavelmente E o zumbido grave continua Pare ou eu mesmo pararei Grita a protetora Cara Eu vou calar o Stone Singer vai Você agarra as ataduras No peito do Stone Singer Com uma mão Levanta da carroça E derruba com força de novo Ele bate a cabeça na madeira dura E o som para Eu não sei o que ele está fazendo Nossa briga Vai ter uma briga Meu amigo Caralho Vai ter uma briga Não era o que eu queria Deixa eu ver O velho sai Sai você Sai você Vem o Fassol Sai você Vem o Ollie Deixa eu ver Vamos botar o Bac O cara da lança aqui Vamos lá O que aconteceu isso O que deu essa merda Caramba É um bicho aqui Tá todo mundo cansado Eu acho que vir aqui na frente Bater não é uma boa ideia A gente vai apanhar Ele anda até aqui Esse anda até aqui Vamos pra cá Olha o tanto que o bicho anda Olha o tanto que o bicho anda Aí é foda Aí não Eu vou Ah, se eu for pra frente eu vou apanhar. Ah, se eu for pra frente eu vou apanhar. Vamos ter que ir pra cima, cara. Vamos lá. Vamos matar os caras com o maluco invisível aqui. Vem pra cá. Nossa, cara, bufou. Não adiantou nada. Vamos sangrar esse cara aqui. Caraca, morreu. Nossa. Caralho. Matou o cara. A gente tá fodido aqui, galera. Mano. 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 Caramba, não deu Não deu um crítico Nossa Fim Tchau, tchau. Oh, man. Tchau, tchau. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Difícil pensar com o nariz pingando que nem uma chaminé. Um chafariz. Morreu. Caraca. Pessoal se feriu. Tomara que não tenha dado merda. O Storysinger desaba no chão, sem sequer conseguir ficar de pé. Zef impede que você se aproxima dele. Ele estava pedindo aos outros para se afastarem daqui, diz ela. Eles não ouviram, então ele fez o que podia para nos ajudar. Mas pagou o cara. Agora ele está frágil como um bebê de colo. Você gruim e dá um sinal para que os outros continuem. Zef e mais alguns põem o Storysinger em cima da carroça. Caramba. Foi mal. Foi mal o Storysinger. A caravana está se cansando, mas até agora ainda se movendo. A frente e dreads estão saindo da fenda. Posso fazer com que se arrependam de terem saído daquele buraco, resmunga Oli. Seguido de um arroto barulhento e malabarismo com o seu machado. Não, fica com a... Manda? Vamos lá, vamos enviar uma dúzia de combatentes com o Oli. O lança-machado trota no seu passo bêbado ao lado dos outros combatentes. Mas é suficiente para distrair os dreads e manter a caravana fora de perigo enquanto avança. Caramba. Perdemos um ou outro soldado, mas tudo bem. Os ravers continuam correndo apesar de parecerem cansados. Por aqui, você diz. E fiquem atentos. De repente, neve e pedras começam a rolar da colina para sua frente. Isso não é coincidência, você diz. E vira para ver os dreads avançando. Mais porrada. Mais briga. Deixa eu ver. Maldito resfriado. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Eu não vou levar esse cara. Eu não vou levar o Bolverk. Vem o Krum. O maluco da lança vai sair. Eu vou levar, provavelmente, o... Cavalco eu não vou levar. Vem o velho, o Bardo. Vai ser difícil essa batalha aqui. O grupo tá cansado, cara. Vale, gracias. Vale. Caramba, tem que bater ali? Caraca! Não é pra derrotar os inimigos, é pra quebrar a parada lá atrás? Não! Caramba, foi nível 1 Aquele cara é muito forte Se eu vier pra cá com esse cara, eu vou deixar os outros doentes aqui Vamos vir pra cá Nossa, ela vai morrer, a foca Caralho Morreu Morreu A CIDADE NO BRASIL Não sei pra onde é que é pra ir aqui, mano. Vamos só cavar. A CIDADE NO BRASIL O cara tá vivo ainda. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Vai lá, doido. Tanca! A CIDADE NO BRASIL Aê, acabou. Não acabou, tem gelo ainda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que acabou agora, hein? Acabou? Ué, não acabou não? Acabou. A CIDADE NO BRASIL 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 Peraí. Oh! Dá pra treinar. Ok. O velho foi, mas tá tudo bem. Vamos ver se dá pra treinar. Vamos lá. Tem treinamento pra fazer. Vamos ver esse treinamento aqui. Usar ou dizimar os fracos três vezes seguidas, eu acho que dá. Oneta de guerrei cinco vezes... ע, você vai receber um blu sopa aqui na pared Ah, dá pra fazer. turizada Esse cara vai bater na gente. Vamos defender, vai. Vamos ficar parado. Vamos ver o dano. Ok. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Tamo vivo. Ok. Peguei força. Peguei força. Peguei força. Peguei força. Peguei força. E aí E aí E aí E aí Uh-huh Vamos remendar a mulher aqui Não é fácil utilizar Dizimar os fracos Várias vezes em seguida Nossa, não vai rolar Tem que ser 5 vezes seguidas Isso aqui é difícil, cara Isso aqui é difícil Isso aqui é difícil Maluco Que missão difícil, cara Porra, matei a mulher Complicado isso aqui Matou o cara Não vai dar pra fazer isso aqui, não Não vai dar pra fazer isso aqui Bom, galera, eu tentei Esse é o pior desafio de todos Eu vou Abandonar essa merda Eu tô aqui há duas horas já Eu não consegui fazer esse desafio Eu completo todos os objetivos Os inimigos vêm e me matam, tá ligado? Eu já até dormi Eu dormi o suficiente Pra recuperar a vida de todo mundo Eu tô com 5 de suprimento E foda-se, vambora Não vou fazer esse treinamento, não Talvez mais pra frente Ok Ok Silêncio Pare de escudos Você diz Ou pensa que diz Mas o cansaço Te impede de pensar Qualquer coisa Ninguém faz a formação E um grande grupo de humanos Se aproxima Vindo das construções Próximas à ponte velha Um homem pequeno E robusto é o líder Mercenários, hein? Você não parece valer Droga nenhuma Nenhuma moeda Você leva A mão Os seus machados Mas alguns lanceiros Deixam claro Que isso não é uma boa ideia Calma aí A última coisa Que a gente quer É derramar sangue amigo Antes de enfrentar Aquela muralha sombria Ou os dreads, né? Dreads Estamos encarregados De manter essa rota livre Para os clãs Que foram em direção A Arberhang Diz o homem A única coisa Que sabemos É que vamos matar O máximo de dreads Que pudermos Ameaças e comandos Vem à sua mente Mas você não As pronuncia Depois de tanto Marchar E batalhar Sem dormir Você se deixa vencer Pela exaustão E cai de joelhos Até tenta se segurar Mas acaba despencando De cabeça na neve Sem nenhuma elegância Caramba O cara desmaiou De repente Você se sente observado E se levanta Correndo para procurar A presa e garra Mas ela desaparecendo Você urra de raiva O homem pequeno Na entrada Dá um passo para trás Calma lá, Bolver Estamos em paz Aqui Você fica de pé Com a cabeça martelando Onde estão os ravens Você pergunta Acordei você primeiro Diz ele Mas os outros Também precisam levantar Deixei vocês dormirem O máximo que pude Mas nosso tempo Está acabando Ele gesticula Para uma mesa de canto Onde estão seus machados Intactos Quem é você O que quer Você pergunta Meu nome é Hadri Mas daqui a algumas horas Isso não importará Diz o homem Viemos de Aku Somos a retaguarda Do exército dos clãs Que partiu para desafiar O rei Arberhang Empunhando os machados Você pergunta Então o que quer de mim Bem, não sou bem O comandante de guerras Diz Hadri Sou apenas um brigão Como o resto do pessoal aqui E estou muito orgulhoso De ainda não ter corrido Minha proposta é simples Quem sabe batalhar É você Então Nos ensine como A gente obedece Temos combatentes Que poderiam ganhar Algumas dicas Ou ser encorajados Hada diz Talvez possamos construir Algumas paliçadas Com parte das construções Depende de você Mas você não tem tempo Para fazer muito E ninguém espera milagres Independente de como Isso se desenrolar Estou feliz por Tê-lo encontrado aqui Caramba Bicho Vai ter guerra É revigorante Respirar ar fresco Novamente Mas você vê algo Na ponte Que surpreende Ainda há alguns Retardatários na ponte Não dá para acreditar De Scrum Caminhando no meio Da dúzia de guerreiros Que você mandou para ele Qualquer dia Vocês entenderão Que só existe uma coisa No mundo mais casca grossa Do que um velho líder Guerreiro Val Numa missão Os Ravens em torno dele Parecem cansados Mas felizes De terem conseguido chegar Aê Olhe com outros Cinco Ravens Estar quejando E com um aspecto deplorável Quebrei minha garrafa Ele diz Aí fiquei sóbrio Durante a luta E alguns companheiros Morreram por causa disso Ele não fala isso Como uma piada Preciso de uma bebida Para esquecer O que aconteceu Isso se você quiser Que eu seja útil Nessa maldita luta Você não diz nada E o deixa passar Você pega um punhado De neve E amassa na sua mão Até que um fio de água Escorra no chão Uma homenagem silenciosa Aos Ravens Que não chegaram até aqui Caramba Tamo vivo Vamos vir no mercado Vamos comprar suprimento A gente não sabe Quando vai poder Comprar Vamos vir aqui Em voluntários Os combatentes Mas eles evoluíram Folka e alguns outros Ravens se juntam a você Para corrigir a postura E os golpes dos recrutas Mas quando os civis de Bindal Se aproximam É que você se surpreende Você nunca precisou Nos trazer até aqui Mas trouxe Diz um homem Agora é nossa vez de ajudar Tomara que a gente Não estrague tudo Você mostra Caramba Aos novos Subvoluntários Como reforçar Uma parede de escudo E depois de uma hora Manda todos descansarem E se preparem Para a luta de verdade Em particular Folka te pergunta Acha que fará Alguma diferença Eles decidiram lutar Isso já é uma diferença Às vezes você me surpreende Diz Folka Quando começo a pensar Que odeia tudo e todos Você diz Alguma coisa que demonstra Que não perdeu a fé na gente Você rosa e sai andando Nós só temos voluntários Nós não temos palizada Vai ser uma briga Fudida A protetora Enrijece as correias De sua armadura Enquanto olha pra você Com olhos vermelhos Se você tem alguma coisa Pra falar Fala logo A gente não vai demorar Pra morrer Não precisa ser assim Podemos ir embora agora Qualquer um Que esteja nos perseguindo Pode passar por cima De nós rapidinho E pode nos encurralar Em campo aberto Então vamos deixar A droga da carroça aqui Deixa pra eles Eu fiz um juramento Por Um juramento Não pode ser pior Do que nossas malditas vidas Esse é exatamente O valor de um juramento Depois de um certo silêncio Você vê os olhos de Folka Transbordando em lágrimas Não quero morrer Ainda não E também não quero Que você morra Falar dessa maneira É proibido na companhia Mas você vira sua cabeça Dando a ela um momento Pra se acalmar O que você faria Se a pessoa que você Seguiu durante anos Mudasse completamente Olha Estou tentando descobrir O que está acontecendo comigo Você mesmo disse Que não duraremos muito O que planejou Tem uma voz Na minha cabeça Cada vez mais alta Estou lutando Para calar a boca dela Provavelmente é a voz Do Belovere Mas Belovere está morto O corpo dele Ele está dormindo Acho que a flecha Deixa ele assim Foca a cena Com a cabeça A conclusão Não parece assim Tão absurda Pra ela Esses sonhos São coisa que ele vê O Valca Fez algo Pra denunciá-lo Eles estavam Trabalhando com o Sander Acho que sim Mas isso tem mais a ver Com o Avin de Juno Eles fizeram Alguma coisa Alguma coisa horrível Acho que nem a Zeph Sabe o que foi Vocês dois olham Pra Zeph A Valca contempla Uma fogueira perdida Em pensamentos Então qual é a moral Da história Nenhuma se a gente Morrer aqui Como assim se a gente Morrer aqui Pensei que você já estivesse Entregando os pontos Deuses Como você é irritante Se a gente morrer aqui Acho que você sentirá Minha falta Você começa a rosnar Para ela Quando o batedor Soa a corneta Ordenando que os Combatentes se dirigam A ponte Se sobrevivermos Alguém em Mananhar Terá que me explicar Tudinho Você avança Para a batalha E sua fura Cresce a cada passo A imensidão Do exército de dreads Logo depois da ponte É uma visão Tão aterradora Quanto fascinante Os sons terrais Que emitem Causam tremores No solo E você não sabe Se a ponte velha Aguentará O cheiro de medo Está forte no ar Dá pra ouvir De longe Alguns humanos Fugindo Mas seus ravers Ficam firmes Até pra enfrentar O impossível Por um segundo Neste caos Você se sente orgulhoso De repente A enorme muralha De soldados dreads Começa a se mover Maluco Ué O garoto Caramba Tem até criança pequena Cara Olha isso Essa batalha promete Aquele é o níquels Ué Ele se reviveu Ele Ele se mantém Ele se libertava E ele se никогда Ele se entrou A construção É Ele se transformou Ele se parenth buying Ele se groundou Segura Ele se transformou Suí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou começar enfraquecendo eles antes de começar a matar de verdade. Tem uns buracos no chão aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, enfraqueci? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quebra! Eu não vou matar ele agora porque eu não sei se o chefão vai aparecer do nada. Tchau, tchau. Caraca. Vamos usar isso aqui pra dar dano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa mulher vai morrer. Essa mulher vai morrer. É agora, galera. É agora, galera. Olha ele lá. Olha ele lá. A gente vai apanhar pra ele. Morri. Morri. Que isso, cara? Morri. E aí? 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 Maluco! Nossa! Aelis cai no chão. De repente, os sons caóticos da batalha silenciam e os Dreads à sua volta abaixam as armas, chocados. Um grupo de guardas Dreads atravessa a multidão e começa a levantar o corpo dela, mas o braço dela se mexe, a Sander ainda está viva. Existe uma chance de finalizar Aelis se você e mais alguns estiverem dispostos a atacar o seu corpo. Não é possível dizer o que irá acontecer caso ela se recupere, mas você sente uma pontada de tristeza com o pensamento de matá-la. Eu vou mandar a Geral correr. Corre para a Manaha! Enquanto Aelis está sendo carregada de volta pelo exército, vocês e os feridos se arrastam para a vila. Vambora, não vamos arriscar não. É melhor a gente não arriscar, pode ser que tenha uma outra batalha do nada. Vambora! A gente apanhou demais aqui. Bolvret ferido. Cara, que luta difícil, cara. Seus músculos reclamam da exaustão quando você assume as rédeas do Iox que puxa a carroça do Belo Verde. Centenas de olhos te observam. Inúmeros dreads que restaram no campo de batalha te encaram com o rosto assustado. Sua mente é inundada de imagens de Avid na torre. Dreads distorcidos, corrompidos pela escuridão. Tremendo, babando, urrando. Você luta para recobrar o controle de si mesmo. Os dreads começam a se mover no sentido sul do rio. Não mais como um exército, mas como um povo indebandada. Muitos deles começam a cruzar a ponte velha. Bolvret grita a folca. Leve a carroça. Até Manahar. Vamos segurá-los aqui quando pudermos. Por alguns segundos, a voz da protetora te tira do estado de confusão. Você vê ela se encher de orgulho ao virar para comando os ravens em formação. Ao dar o comando de formação para os ravens. E Goldmund liderando os membros do clã até Arberhang. Ela olha de volta para você, olho no olho. Estamos logo atrás. Vai. E corre para emprestar um pouco da imensa força dela aos colegas de escudo. Bolvret, a Valka Zeph chama. E tira seu olhar do estandarte dos corvos perto da ponte. Temos que partir. Agora. Os Valka. Esses intrometidos criaram isso. Foram eles. Uma dor forte queima no seu peito. Zeph se assusta com seu semblante, mas você a ignora e começa a marchar em direção a Manaha. Em direção a vingança. Caramba. Briga de... Mano, capítulo 14, cara. Bom, galera. Que episódio intenso. Eu vou encerrar por aqui. Fui.